No primeiro dia, em novo endereço, a vida dos usuários do DETRAN em Ribeirão Preto foi marcada por alguns elogios e muitas críticas. A principal queixa foi em relação às dificuldades para estacionar. O DETRAN já funciona em novo endereço em Ribeirão Preto. Foi transferido para a Avenida Independência 2950. O prédio é novo, mas as queixas são antigas. O atendimento aqui está igual era lá. Falta atendimento, falta umas pessoas mais bem, como se diz, mais bem preparadas para executar o serviço. O ponto positivo, segundo os usuários, fica a cargo da melhor estrutura do prédio, que conta inclusive com acessibilidade. Mas a satisfação de quem foi ao DETRAN terminou aí. Nas proximidades, não há estacionamentos. E muita gente precisou parar o carro longe. Muito longe. 500 metros daqui. Não tem lugar para parar aqui. Lá tinha estacionamento, tinha estacionamento de moto, tinha muita coisa a nível do usuário. Só que ficou meio complicado aqui. O que a gente percebe aqui é a questão da dificuldade para estacionamento. E, digo-se, passagem no outro local, tinha um espaço bem melhor. A mudança pede a atenção dos motoristas, que não estão acostumados com a nova movimentação naquele trecho da Independência. Enquanto fazíamos a reportagem, houve um acidente. O motorista não conseguiu prear e atingiu a traseira do carro do DETRAN. Apesar das críticas, o superintendente regional do DETRAN, aqui em Ribeirão Preto, lembrou que este é um prédio provisório e que um novo deve ser construído na Avenida Barão do Bananal. Mas que, por enquanto, não há previsão para entrega. Nós iniciamos as obras no ano de 2015, mas, infelizmente, a empresa que tinha ganhado a licitação, ela não cumpriu com as suas obrigações e quebrou, não entregou o prédio. Então, nós estamos em fase, novamente, de elaborar um novo edital para contratar uma nova empresa para construir um novo local. Ele também disse que o novo prédio da Avenida Independência permitirá um atendimento bem melhor. O objetivo é de prestar um serviço público de qualidade, para o cidadão ser bem atendido, com eficácia, com autonomia, para que ele possa estar em um ambiente climatizado, local novo e também os nossos funcionários tenham as condições adequadas de trabalho. Na região, diferente da Avenida Mogiana, também não há muitas árvores e o sol torna o calor insuportável nas proximidades. Quem comemora são os vendedores de garapa. Eu acho que aqui eu vou ficar muito bem, eu estou muito feliz. Davi Florin, para o Jornal da Clube.